Curiosidade Sem Fim apresenta 20 animais com padrões de cores raros que você não imagina. Antes de começarmos deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Número 1 – Piebaldirfall O filhote de cervo malhado é uma exceção à regra na coloração da maioria dos filhotes de cervo, que tendem a ter tons de marrom ou castanho. Esse cervo, na verdade, apresenta uma condição genética chamada piebaldismo, que resulta na presença de manchas de pele não pigmentada e cabelos em algumas áreas do corpo, enquanto outras áreas mantêm sua pigmentação natural. Número 2 – Piebald python A piton malhado é uma das cobras mais raras do mundo. Embora existam muitos exemplares de pitons albinos em todo o mundo, este piton específico é apenas parcialmente albino. São pouquíssimas essas cobras em existência, o que significa que a maioria das pessoas só terá a oportunidade de vê-las em fotos como esta. Número 3 – The Blondiel O alce loiro, também conhecido como The Blondiel. A maioria dos alces não é considerada bonita, são criaturas fortes, mas não são conhecidas por sua beleza. No entanto, esse alce é uma excepção. Ao contrário da maioria dos alces, que são marrons, sua coloração loira é um traço extremamente raro e distintivo. Número 4 – The Bicolor Ed Peacock Conhecido como o pavão bicolor, os pavões são famosos por seus núcleos deslumbrantes quando exibem suas penas. Este é um dos pavões mais singulares do mundo, pois um lado de suas penas é branco, enquanto o outro lado apresenta círculos azuis com toques de verde, vermelho e preto. Este pássaro em particular é verdadeiramente único e de uma classe à parte. Número 5 – The Blue Lobster Lagosta azul é da Blue Lobster uma iguaria que a maioria das pessoas ama se você encontrar a lagosta azul seria um crime para cozinhar é muito raro encontrar não há. Muitas lagostas azuis nadando no oceano se você encontra um em sua armadilha de lagosta você deveria deixar isso também bom para comer. De acordo com cientistas um em cada 2 milhões de lagostas é azul sua coloração é causada pela incapacidade de produzir o suficiente de uma certa proteína. Número 6 – The Eritistic Badger O texugo eritístico, conhecido como The Eritistic Badger, este não é o seu texugo comum, pois possui uma condição genética chamada eritismo, que resulta em uma coloração avermelhada em comum na pele dos animais. Essa condição é muito rara e, portanto, a maioria dos texugos que você encontra ao ar livre não apresentará essa coloração. No entanto, se você tiver uma espécie de visualização de um texugo eritístico, eles são absolutamente gratuitos para ver. Número 7 – The Eritistic Black Bucket Jackal O chacal de dorso negro eritístico, conhecido como The Eritistic Black Bucket, este tipo específico de chacal é extraordinariamente raro, pois possui uma condição rara que faz com que sua pele pareça vermelha. É uma criatura incrível, no entanto, se você já se depara com um, é aconselhável manter a distância, pois, apesar de sua beleza única, esses animais também podem ser perigosos. Número 8 – The Rottweiler with Vitiligo Conhecido como The Rottweiler with Vitiligo, este é um dos roteleiros mais sofisticados que você encontrará, pois ele possui uma condição chamada vitiligo. Essa condição faz com que partes de sua pele e pelagem percam pigmentação devido à incapacidade das células responsáveis pela pigmentação funcionarem corretamente ou morrerem. Como resultado, ele parece estar salpicado de branco, mas essa é a verdadeira cor do seu pelo. Número 9 – The Pink Dolphin O golfinho rosa, conhecido como The Pink Dolphin. Este golfinho merece um lugar especial na lista de animais com padrões de núcleos raros que são difíceis de acreditar que são reais. Ao contrário da maioria dos golfinhos que têm uma cor cinza azulada, este golfinho é rosa. A maioria das pessoas passa a vida inteira sem jamais ver essa criatura incrível. Ele é encontrado no rio Amazonas e nasce com uma cor cinza azulada, como um golfinho típico. No entanto, à medida que envelhece, a sua pele fica translúcida, o que permite que o sangue se mostre, criando esse tom rosa deslumbrante. Número 10 – The Brown Panda Conhecido como The Brown Panda. Se você sempre quis ver um urso panda ao vivo, o panda marrom é provavelmente a sua melhor chance. A maioria dos pandas é preta e branca, mas o panda marrom é extremamente raro e só é encontrado na região de Kinling. É por isso que seu nome científico está relacionado a essa área. Os cientistas acreditam que sua pelagem é marrom devido ao ambiente em que vive e a presença de genes recessivos. É realmente uma criatura incrível. Número 11 – The Brown Stripedri Conhecida como The Brown Stripedri Zebra. Embora a maioria das zebras seja preta e branca, com listras distintas, é possível para uma zebra ter um padrão único. Um exemplo único é a zebra listrada marrom, que difere das zebras tradicionais em termos de cor. A maioria das zebras tem pele preta sob o pelo, mas as zebras com listras marrons têm pele marrom sob o pelo, tornando-as uma variação interessante. Número 12 – The Chimera Cat. O gato quimera, conhecido como Vênus The Chimera Cat. Este gato é absolutamente incrível, e sua raça também é muito rara. A razão pela qual este gato é tão raro é porque ele era originalmente duas meninas no útero de sua mãe antes do nascimento. Esses dois gatos se fundiram para criar um único gato com características específicas. Se você olhar para a foto do gato, verá que parece ser composto por dois gatos completamente diferentes, tornando-o verdadeiramente único. Número 13 – The Chimera. O periquito quimera, conhecido como o de Chimera periquito. Os gatos não são os únicos animais que podem ser quimeras. Este periquito possui características de dois pássaros completamente diferentes, assim como o gato quimera mencionado acima. Essas aves são igualmente raras e surpreendentes em sua singularidade. Número 14 – The Orange Aligator. O jacaré laranja, conhecido como The Orange Aligator. Se você já viu um jacaré antes, provavelmente sabe que eles geralmente são de cor marrom esverdeada. No entanto, o jacaré laranja é realmente incrível e extremamente raro. Até agora, apenas alguns foram descobertos pelos cientistas. Acredita-se que as influências ambientais podem estar relacionadas à mudança na cor da sua pele, tornando-os um fator fascinante. Número 15 – The Pink Grachoper. O gafanhoto rosa, conhecido como The Pink Grachoper. Os gafanhotos cor-de-rosa são muito raros, mas existem. Infelizmente, esses gafanhotos alcançaram a idade adulta devido à sua cor rosa brilhante. A maioria dos gafanhotos é verde para se camuflar com a grama e passar despercebida, mas o gafanhoto rosa é tão chamativo que é fácil para os predadores encontrá-lo. Isso torna essa única espécie ainda mais especial, mas também mais vulnerável. Número 16 – The Leopard Found. O leopardo encontrado na Índia, conhecido como The Leopard Found em Índia. Este leopardo em particular foi avistado na Índia e possui um pelo realmente incrível. Embora a maioria dos leopardos tenha um padrão geral semelhante a todo o corpo, este leopardo tem padrões e núcleos únicos. Ele é extremamente raro, e não há relatos de outro leopardo como ele desde então. Sua singularidade o torna uma verdadeira maravilha da natureza. Número 17 – Despotis Cheta. A Chita Imaculada, conhecida como Despotis Cheta, todas as Chitas têm manchas, exceto esta. Ela só foi vista uma vez e até agora, os cientistas acreditam que seja o único do seu tipo. Acredita-se que esta Chita não tenha pigmentação em sua pele e pelagem, ou que você privou de suas características específicas. Essa singularidade se torna uma verdadeira raridade na natureza. Número 18 – Depar Popolar Bear. O urso polar roxo, conhecido como Depar Popolar Bear. O nome desse urso é paloosa, e ela foi encontrada em um zoológico argentino. Muitas pessoas acreditam que uma foto foi editada no Photoshop devido à cor viva e brilhante do urso. No entanto, a realidade é que a cor roxa de sua pelagem resultou de um tratamento para uma condição de pele que causou a mudança de sua pelagem branca para roxa. Embora a cor não seja natural, é sem dúvida, incrível e única. Número 19 – Depar Popol Skihel Named. O esquilo roxo chamado Patch, também conhecido como Depar Popol Skihel Named Patch. Este esquilo não se parece com o esquilo típico que estamos habituados a ver. Ele foi encontrado em Tinashe, na Inglaterra, na Escola Mian Krauss. A razão para sua coloração roxa não é conhecida até o momento, no entanto, ele é definitivamente uma anomalia notável e rara na natureza. Número 20 – The Black Horse Terend the Golden Horse. O galo preto e o cavalo dourado, conhecido como o galo preto e o cavalo dourado. Esses dois animais são absolutamente incríveis, embora não sejam encontrados na mesma fazenda. Seus núcleos e padrões são tão únicos que você notará algo parecido com eles na natureza. Cada um deles é uma verdadeira maravilha em seu próprio direito. Agradecemos por assistir a este vídeo. Se gostou não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal e ativar sininho das notificações, para não perder os próximos conteúdos incríveis. Até a próxima!